Bom, vamo lá! Hoje eu vou mostrar como usar o P.G.S.A.R. P.G.S.A.R.P. é aquele flash de PS de Pokémon GO Então eu já ensinei a fazer aqui no canal, né? A usar, instalar, pegar aqui e tudo Eu ensinei pegar aqui, já ensinei a instalar, mas nunca ensinei a usar Então hoje eu vou mostrar como usar o P.G.S.A.R.P. Bom, tamo aqui Aqui eu já tô com o P.G.S.A.R.P. pra instalar, bonitinho E vamo lá, começando com as funções Primeiramente você ligar nessa estrelinha aqui E você pode escolher o lugar do mundo que você vai Agora eu tô no Parque Ibirapuera Mas tipo, eu posso ir pra... Sei lá, eu posso ir pra Disney Aqui ó, eu posso ir pra Disney, dar um teleporte Lembrando que se eu fizer isso aqui, eu vou tomar um SoftBank, tá? SoftBank que eu não posso pegar nenhum Pokémon Nem girar nenhum Pokéstop Nem fazer nada dentro do jogo por uma hora Duas horas, desculpa Mas daí também... Mas eu vou ficar lá no Parque Ibirapuera Porque lá eu não vou tomar SoftBank Aqui eu ligo na estrelinha E daí embaixo de mapa tem ali a minha velocidade Eu posso clicar Aqui eu não mando, ó Se eu tiver em zero eu não mando, tá? Não dá pra andar Daí eu posso clicar aqui Que eu ando como uma pessoa normal andaria Bem devagar Aqui Uma pessoa correndo Andaria Assim um pouquinho mais rápido Uma pessoa de bike Andaria nessa velocidade Uma pessoa de carro Mais ou menos nessa velocidade Se você quiser ir mais rápido pra ir pra algum lugar Você pode vir aqui nas configurações E colocar em Speed em 120 Daí tipo, você pode sair correndo Tipo, uuuu, uuuu, uuuu Olha, se você quiser rachar um ovo A velocidade que o Pokémon conta Que você tá andando pra rachar um ovo É 30km por hora Então você deixa aqui Andando de bike E não tem como você travar Aqui o... O negócio Aqui em Autowalk Você tem que fazer uma coordenada Pra clicar no Autowalk E isso não é muito legal Até pode colocar uma coordenada Se você quiser E daí você deixa você andando Mas uma coisa que você pode fazer pra Autowalk É... Tá vendo aqui em Feeds? Ó, aqui em Feeds Se você tiver aqui grátis Que nem eu, né? Que dura 7 dias Tem aqui os Feeds Eu posso rastrear Tem aqui ó Sem IV Eu posso rastrear Todos esses Pokémons São sem IV Sem de V, né? Mas ela pode ver que eles estão 8.000km, 9.000km Tudo isso aqui É muito longe Se você tem que parar Você vai tomar Soft Burn E se você andar Você vai demorar muito E o Pokémon vai desaparecer Então o que você faz? Eu já criei o meu aqui Mas você pode chegar aqui no mais Aqui no IV Tá vendo aqui que tá 0? Você clica aqui Deixa em 100 Então 100, 100 Daqui em Distância Você deixa em 500 Dá um dano E pronto Daí você renomeia E daí ó Ele só vai achar os Pokémons Com 100% de IV Perto de você E daí ó Quero pegar esse Gable 100% de IV Ó, clica aqui E don't walk Ele vai começar a andar Sozinho Essa velocidade Que é a Tricomens por hora Ele vai rachar o ovo Se você quiser deixar rachando o ovo Você fica aqui Você pode Se você clicar em Map Aqui ó Você consegue ver Até onde você tá andando Então eu tô indo do lado de São Paulo Aqui pra Guarujá É bem longe Mas tipo Se você não quiser perder o Pokémon Pode vir em Settings E colocar em 200 E pronto ó Você vai correndo Você vai chegar lá O Pokémon muito pra onde ainda Vai tá lá No caso Se você tivesse uma Key Paga daquela de um mês Ou de quatro meses Aqui no IV 100% também que aparece 5 Pokémons Então ó Try on the Saints Se você tivesse aqui paga E apareceram todos os Pokémons Que você conseguir E a que paga Se eu não me engano Ela rastreia a Shiny Isso vai ser muito bom Mas se você tem aqui Grátis que nem eu Se eu não me engano Outra função é o favorito É simplesmente você vir aqui Daí você adiciona No lugar que você tá Esse aqui que ele tá colocando É do lugar que você tá Daí você coloca aqui o nome E daí tipo Você tem um lugar que você Tipo se você gostar muito Do lugar que você tá Você salva ele Você pode clicar pra voltar nele Na hora que você quiser Esse teleporte aí É só você ter pra dar uma coordenada E tal Entendeu? Então vamos pras configurações Aqui nas configurações Como vocês já viram Dá pra você aumentar E diminuir a velocidade E esse Map e Spoofing Deixa sempre ligado Spoofing é o seu Joystick né O que você usa pra mexer E Mapa é o que você pode Deportar pros lugares Sempre ligado Ok? Agora olha isso Tá vendo que em Chances de Troll O seu vai vir assim Tudo desativado Se você deixar ativado Excelente Ele sempre vai acertar Excelente Se você deixar Curveball Ele sempre vai acertar Excelente e Curveball Olha isso Não deixa nice great Tá? Nice great tipo Se você deixar todos ativados Ele pode dar boa Pode ser ótimo E pode ser excelente Pode ser Tipo vai ser random Então deixa sempre Excelente Vai mudar o que? Olha aí você vê A gente pode vir aqui ó Pela TORTIC Se liga nisso Não fazer Curveball E não fazer Excellent Calma que não apareceu o Curveball Pegou Ó Matagada normal de Pokébola Seja nisso Esse gente jogada Bola curva Isso é muito legal Então basicamente Essa é a sua sua Mas bom galera Esse é o vídeo Se você tem gostado Se você tem gostado Deixa o like aqui em baixo Se inscreva no canal E isso Valeu Pulo e fui Tchau 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 Tchau